Olá meus amiguinhos, o que está fazendo com vocês? Sou eu, sim, sou eu, sou eu, Bob Esponja, e hoje meus amiguinhos estou de volta aqui com a nossa série do Super Mario 3D World, e como vocês se lembram nós paramos aqui no Mundo 3B, então vamos lá, beleza, vamos continuar com o Mario, beleza, a musiquinha não está dando medo por enquanto, opa, gostei, gostei, como belinho para nós ficarmos maior, e meus amiguinhos, eu estou com medo, tá, e aí, porque nós estamos morrendo muito, estamos morrendo muito nesse jogo, ok, que chefão vai aparecer, hein, eu sei que vai aparecer no chefão, cadê você, apareça, vixe, que que é isso, é uma minhoca gigantesca, que que é isso, calma, 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 tá, eu não posso, aí, aí, tá, aí, 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 ele pega, pega a roupinha do gatinho, pega a roupinha do gatinho, isso, tá, tá, eu acho que eu entendi, aí, calma, beleza, estou de volta, agora você me paga, seu miocão, aí, toma, primeiro para ficar esperto, toma, segunda para ficar esperto, você acha que você engana o Bob Esponja, você está muito enganado, sai, aí, toma, seu feioso, conseguimos, meus amiguinhos, vamos pegar aqui moedas, moedas, porque precisamos de vidas, estamos com poucas vidas, aí, ganhamos uma vida, mais moedas, temos tempo ainda, vida, vida, moeda, quer dizer, moeda, 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 e agora, não, calma, e agora a estrelinha, isso, mais uma estrelinha para a nossa coleção, para a nossa coleção, eu ia falar coração, beleza, vamos pegar o tempo, mais moedas, isso, eu gosto de moedas, eu adoro moedas, moedas para mim é tudo, aí, mil pontos e uma estrelinha, essa foi da hora, hein, beleza, conseguimos desbloquear então o próximo mundo, vamos ver qual o próximo mundo, aí, beleza, estamos aqui no mundo, tudo isso é o que, isso são pedras, sei lá, então vamos aqui já no primeiro, na primeira fase, vamos na primeira fase, legal, beleza, vamos lá, com licença senhoritas, eu ia falar aranhas, mas são formigas, já tenho, mas é bom ganhar mais, calma, é bom ganhar mais pontinhos, o que que será que tem aqui, nada, ok, só destruir mesmo, aí, mais formigas, está cheio de formigas, estão achando que esse mundo é dos formigueiros, calma, calma, beleza, moedas, moedas, porque nós precisamos de moedas, beleza, eu acho que tem coisa para cá, hein, aaaah, estrelinha, vocês acham, esse jogo acha que me engana ainda, beleza, tá, nós podemos passar assim, ó, isso, tchau, falou, aí é nóis, se inscreve lá no canal, dá um like, beleza, vamos jogar isso aqui lá, beleza, e aí minha amiguinha, o que você tem para nós, tem o que chegar lá, ok, beleza, tá, essas formigoras gigantes, ah, eu tenho que subir em cima delas, ai, ai, dá uma carona aí, tia, aaaê, beleza, vamos entrar aqui, apertando o B, tem tempo, não, não tenho tempo, só tenho que conseguir chegar lá, não, seu burro, mas beleza, beleza, conseguimos, conseguimos, vamos já usar esse daqui, para continuar com a nossa roupinha de gatinho, ok, vamos ver o que tem aqui, opa, outra roupinha de gatinho, esse jogo está facilitando nossa vida, tá, eu preciso de uma carona, tia, ou não, ou talvez eu não preciso, não, 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 pula, trabalho, tá, beleza, calma, calma, isso, calma, calma, vai pulando, vai pulando, isso, 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 vai pulando o zóio dela, calma, deixa, tá de boa, tá de boas aqui, tranquilo e sereno, não, ô tia, não, calma, calma, tá, beleza, eu vou ter que pular, isso, 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 beleza, beleza, não precisa pegar, calma, tá, vamos usar aqui, roupinha do gatinho novamente, aí, conseguimos as três estrelas, estou espantado com o nosso desempenho, estou jogando muito bem, hein, vamos subir aqui, aqui, isso, isso, mil pontos, ah, tá, aqui eu posso enxergar o mundo, ok, eu ainda não sei que mundo é esse, se vocês puderem botar nos comentários qual o nome desse mundo, porque eu não estou entendendo nada, só sei que tem essa, ah, eu, eu, não sei porque eu falo aranha, sempre vem na cabeça aranha, mas são formigas, então vamos para a próxima fase, let's go, Peach, olha que legal, não, 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 não é tão legal assim pelo fato que nós podemos morrer, mas, ai, calma, tá, eu já vi que nós não podemos cair na água, ouviu, Peach, ouviu, Peach, tá, calma, Peach, aí, beleza, foguinho, então aqui é melhor usar o foguinho, tá, jogar fogo ela se encolhe, aí, beleza, beleza, ah, tem que ser bem na cabeça, toma, toma, tchau pra você, tchau pra você também, mas, duas, não erra, não erra, Peach, vinte segundos depois, pega essas moedinhas, mais uma vinda, beleza, tá, 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 entendi, entendi, vou jogar aqui, ó, tá, vocês, vocês estão de brincadeira, né, aí, beleza, vamos aqui, tá, não, Peach, não, vou morrer, ah, já era, já era, já era, já era, não entendi o que eu tinha que fazer, talvez tinha que jogar, ah, eu não entendi o que tinha que fazer ali, mas, beleza, não, tem coisa ali pra cima, calma, agora eu não consigo chegar lá, isso, isso, viu, acho que deveria ter usado a roupa do gatinho lá, nossa, que tanta moeda, carimbo, carimbo pra nós, ok, vamos voltar, muito cuidado, Peach, que essa é a sua última roupinha, beleza, eu acho muito legal o efeito que eles colocam nesse jogo, quando estamos debaixo da água, tá, mas vai longe, hein, plantinha, vai, 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 nossa, nossa, eu gelei agora, eu gelei agora, moeda, 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 moeda pra nós, tá, calma, não, ah, tu pode fazer isso, não sabia, tá, ok, beleza, sobe, sobe, aí, quero mais estrelas, cadê as estrelas, eu não sei o que eu peguei aqui, parecem bolachinhas recheadas, só que verde, hambúrguer também, pode ser o hambúrguer de siri, calma, não, pega lá, não, não, vai, 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 vai que dá, vai, vai que dá, vai, não deu, não deu, tá, agora esse bicho vem pra cima de nós, E nós não temos Eu avisei Eu avisei Não, Peach Calma, calma, Peach Calma, Peach Peach Meu Deus do céu, sai Sai Aqui precisava da roupinha do gatinho Aqui ia precisar da roupa do gatinho Vai, 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 vai Calma Tá, beleza Esse aqui vai sair Calma, calma, beleza, conseguimos Conseguimos, não pegamos nenhuma estrela até agora, hein Que vergonha Que vergonha Estou vendo que quando eu terminar essa série Eu vou ter que voltar pra pegar mais estrelas Aê Ok Já estamos aqui E eu só vi que não dava pra pegar uma estrela É, isso, isso, Peach Isso Isso mesmo, continua assim Isso aí, continua assim Aê, ganhamos o carimbo do cano Beleza Eu acho que eu vou já naquela do caça-níquel Vamos ver, cara Olha, olha, meus amiguinhos Eu espero que nós acertamos dessa vez Mas vamos acertar Não, 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 não Eu morro Morro Faltou um Faltou um Ah, eu não acredito nisso Beleza, vamos aqui nessa bola Vou deixar a Peach Porque a Peach dá aquela planadinha no ar Eu acho que isso vai ser importante para nós Tá O que tem que fazer? Ah, tá Tem que jogar longe Vai, vai, vai Tchau Deu? Terminou? Acabou? Só faltava, né Tá, calma Calma Essas bolas me lembram Umas bolinhas que tinham Ai Há muito tempo atrás Que vocês tinham que montar Não Peach Tinha que montar ela Ela vinha toda desmontada Não sei de onde que vinha Não sei se a gente tinha que trocar Comprava, era do Coca-Cola Não sei Só sei que a gente tinha as pecinhas Tinha que montar a bolinha Eu achava muito legal aquilo Isso Deixa eu jogar Terminou, terminou Terminou, acabou, acabou Aê, beleza Não Vem cá, vida Olha a vida querendo fugir da gente Beleza Pegamos Então, meus amiguinhos Eu dei uma olhada Não falta muito para nós Chegarmos até o castelo Então vou aqui na Na barraquinha Na tenda do Tonde Eu vou no maior Quando eu fui no menor Não deu muito certo Aê, beleza Ahn Opa Que tanta coisa nós ganhamos Beleza Obrigado Tonde Lembre-se, hein Educação sempre em primeiro lugar Temos que dar Falar obrigado Com licença Beleza Então com licença Dona bolinha Porque eu vou encerrar O meu vídeo Por aqui Meus amiguinhos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar aquele gostei Se você gostou Mas ainda não quer Se devia adicionar Nos favoritos E se por um acaso Você não está inscrito No canal Inscreva-se É isso aí Beijo para todos vocês E... Fui Boop Boop E aí